Opa, a primeira notícia, né? Os números que levaram a OMS a decretar o fim da emergência global de Covid-19, né? Isso foi decretado numa coletiva pelo biólogo etíope Tedros Adam, ele é diretor da OMS e ele comenta que em três anos a Covid virou nosso mundo de cabeça para baixo, quase que literalmente, quase sete milhões de mortes foram registradas. Isso aqui eu achei bem importante, assim, porque ele fala dessas sete bilhões de mortes que foram registradas, mas que sabe-se que provavelmente passou dos 20 milhões, né? Porque teve sub-resistro em todos os países, assim. Se no nosso, que morreram 600 mil, a gente sabe que foram muito mais porque o governo, em dado momento, parou de divulgar, imagine em outros países, né? Imagine não, tipo, é um paralelo, na verdade. Em outros países deve ter acontecido algo similar. Até porque a Covid em outros países foi até mais agressiva, né? Em alguns outros países. Então, tipo, com certeza foi subnotificada. E aí ele fala que os números que levaram a justamente tirar a Covid desse patamar de alerta global como estava foi justamente a estabilização dos casos em baixa. E aí ele mostra que aqui desde mais ou menos abril de 2021, que é essa baixa que teve aqui, os casos estão estáveis, tanto de mortes como de casos em si. Então não teve aumento. Teve esse pico aqui que vocês veem no final de... em dezembro de 2021, foi um caso na China, especificamente, que teve um pico lá. Vocês lembram? Na China, quando teve um aumento brusco, que voltou a fechar tudo e o pessoal estava reclamando. Foi nesse período. Mas desde lá, todos os países estão bem estáveis. E isso funciona também para a América Latina, que é esse segundo quadrinho que a gente vê aqui. Houve a mesma estabilização. América Latina não, as Américas. Houve a mesma estabilização. Então, como baixou e está estável, resolveu-se que sair do alerta global e entrar só no estado de cuidado com o vírus é mais interessante. E aí ele comenta aqui, especificamente sobre as novas versões do coronavírus, a OMS não declarou nenhuma nova linhagem do patógeno com variantes de preocupação, desde a Ômicron em novembro de 2021. E isso, para mim, foi uma novidade. Eu fiquei bem animado, porque... Eles falam das variantes que eles estão acompanhando, o que está acontecendo, mas nenhuma causou uma preocupação, como foi a Ômicron, né? A Ômicron, ela tanto era mais contagiosa, como ela demorava mais a mostrar seus efeitos. Então, contagiava mais gente. Isso gerou uma preocupação na época. E nenhuma, desde então, surgiu com... seja mais grave que ela. E a gente já tem vacina e tudo mais. Inclusive, um dos motivos para isso é justamente as vacinas e parte da população que foi contagiada, né? Então, teve a imunidade. Não foi a cloroquina, hein? Não foi a cloroquina, só para deixar claro para quem achar que foi. Não foi. É isso que eu ia comentar. Talvez esse processo de imunização, né? Das pessoas que são suscetíveis à doença, elas apresentarem imunidade, deve até atrapalhar o processo de adaptação dos vírus. De eles realmente se modificarem, aparecerem como uma outra variante. Mas é muito bom saber disso. Todo mundo já se vacinou aí, gente. Olha, deixa aqui embaixo se você se vacinou ou não. Eu tenho que tomar a quinta dose ainda. Eu também não tomei a quinta ainda, só tomei a quarta. Eu também. É igual a lente, não é? A próxima? Não, é a da gruta. Não, é a da gruta, né? Cassiano falando do número de mortes e falando que literalmente, quase literalmente, o mundo ficou de cabeça para baixo e eu me segurando aqui para não rir, ele falando e eu... Mas por isso que eu falei quase literalmente, porque teoricamente virou de cabeça para baixo, mas não literalmente. É que depende se você considerar... Que lado você está considerando como para cima, né? Como a Terra está girando, talvez eu possa considerar que virou de cabeça para baixo. É o quê? Agora eu me perdi toda hora. Não, não vale a pena não. Ei, eu preciso sair rapidinho aqui. Dois segundos. Mas pode ir com o dinâmico. Boa noite, Ana. Ana Rodrigues, meu, pelo Magno. Achei que você estava indo por nós. Brincadeira. 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 Brincadeira.